A Universidade Europeia tem uma herança de dezenas e dezenas de anos na formação ao nível do ensino superior na área da gestão de Recursos Humanos. Temos uma missão que é clara, formar profissionais da área de Recursos Humanos com uma visão global, eticamente responsáveis e com elevada responsabilidade social. Temos um plano de estudos assente num conjunto de unidades curriculares que permite ao aluno desenvolver um conjunto de competências que são transversais, indispensáveis, o que é hoje um profissional da área de Recursos Humanos numa organização, com todas as transformações que estão a ocorrer no mercado de trabalho, as empresas procuram profissionais que tenham um conhecimento integrado do sucesso de uma organização, quais são os fatores críticos de sucesso e onde os Recursos Humanos se assumem como um fator determinante. Temos em salas de aulas, ao longo dos vários semestres, convites a profissionais de empresas que vêm partilhar com os nossos alunos as suas experiências e as melhores práticas na área da gestão de Recursos Humanos. Ainda tem dúvidas sobre se esta é a sua melhor opção? A opção pelo lado humano da gestão? Venha falar connosco à Universidade Europeia, estamos cá para ajudá-lo. Assim. SE gebruiu todo? Implug de Campos de Recursos Humanos 319INPR 397 491 42 44 40